Mais de R$ 6.400 em dinheiro foram apreendidos com um adolescente no bairro Planalto, em Governador Valadares. Essa ocorrência teve início no bairro São Tarsísio, depois que o setor de inteligência da Polícia Militar recebeu informação sobre o andamento do crime de tráfico de drogas na beira do Rio Doce. É o que diz a ocorrência. Os militares viram um rapaz saindo de um barco. De um barco? Lá no São Tarsísio, né? Ah, tá. Porque no Planalto tem ele de barco, não. E depois entrar em uma casa. Em seguida, ele saiu em uma moto e foi abordado. Ah, olha lá. O sargento Odebaldo Gomes participou da ocorrência. Ele vai contar detalhes. Põe ele pra falar, IDS. Eu estava em patrulhamento, mediações do bairro Planalto. Avistamos dois indivíduos na motocicleta. Fizemos a intervenção. Mais ou menos ali no interior do bairro, conseguimos abordá-los. E o garupa menor, conseguimos localizar que ele é um quantinho de dinheiro, aproximadamente 6.407 reais. Uma quantidade de maconha, substância similar à maconha. E o crack. Ele ligou pra gente que seria de vendas dele. Ele é oriúndula de Vitória, no Espírito Santo, e tem bastante tempo que ele já está aqui. Segundo ele, já foi preso por tráfico lá no Espírito Santo e passagem por uso e consumo. O que eu vou dizer? Vai responder pro crime análogo, né? Assim que diz a lei, né? É como se estivesse praticando o crime, né? É como se...